Vou ter até uma roupa bonita aqui para tentar convencer mais na resenha de livros de filosofia que a gente continua fazendo, insistindo em fazer aqui nesse canal. Vamos ver se dá certo. Livro de hoje, Crepúsculo dos Ídolos Friedrich Nietzsche. Como filosofar com um martelo. Esse livro aqui que foi um dos últimos livros, aliás, foi o último livro escrito pelo Nietzsche antes dele ficar completamente lelé da coca. O Nietzsche, enfim, ficou louco por causa da sífilis. É um livro que resume muito bem toda a obra dele, então a gente vai tentar abordar alguns pontos centrais dessa obra aqui com algum distanciamento, já porque faz mais de um mês que eu li esse livro e eu não gravei resenha na época, não sei porquê. Devia ter feito quando o livro estava mais fresco na minha cabeça, mas vamos lá. Aliás, eu comecei a ler esse livro quando eu estava indo para São Paulo encontrar minha mãe e estava alheio ao fato de que minha mãe, mais ou menos na mesma época em que eu comecei a ler esse livro tinha lançado uma espécie de guia de leitura do Nietzsche em que ela recomendava o Crepúsculo dos Ídolos justamente como o primeiro livro a ser lido dele. Então vou deixar o card aqui para vocês verem, o vídeo lá que minha mãe fez. Mas vamos lá. O Crepúsculo dos Ídolos e como se filosofa com o martelo. Esse martelo do Nietzsche, que ele diz, que o Nietzsche é um cara que pretende quebrar com esse martelo dele todas as construções que não são palpáveis da vida. Então para o Nietzsche não interessava a realidade outra que fosse criada pelas nossas expectativas e pelas nossas esperanças. Então isso é uma coisa que vem do pensamento cristão e das esperanças que você tem de transcender a morte com o espírito cristão e que isso foi substituído por outras ideologias, como o comunismo, ou como o capitalismo, o fascismo, o totalitarismo, enfim. Outras formas de vida e social em que você sacrifica a sua vida em nome de uma causa na esperança de ser salvo também. Então para o Nietzsche nada disso interessa, para o Nietzsche só interessa o que existe na vida de fato. Então esse Crepúsculo dos Ídolos é a morte desses ídolos, a morte dessas coisas que fazem a gente esperar um pouco mais da vida além do que a vida é. Para o Nietzsche isso é a pior coisa que a gente pode fazer, a gente não pode esperar por nenhuma da vida mesmo, porque se a gente esperar a gente está sendo no mínimo iludido. E ele começa fazendo uma crítica ao Platão e ao Sócrates aqui. Nietzsche odeia o Sócrates com uma virulência que é ser comovente, porque ele começa dizendo que a gente não tem o distanciamento necessário para a gente poder emitir um juízo de valor sobre o que quer que seja a vida, porque isso era o Sócrates que ele falava, ele dizia assim, ah, filosofia vai aprender a morrer e etc. porque quem tem uma ideia sobre o que seja a vida, se a vida é festa, ou se a vida é tristeza, ou se a vida é morte, isso não diz nada sobre a vida, isso só diz sobre a pessoa que pensou isso. É uma conclusão meio lógica, é o mesmo raciocínio que desmonta lá aquele argumento ontológico do Anselmo que foi usado para fazer o Cóstico Descartesiano, de que você não consegue imaginar... Quer dizer, deixa eu tentar resumir. O argumento ontológico diz que você não conseguiria imaginar um mundo em que Deus não fosse necessário. Mas isso não é uma prova da existência de Deus, isso só é uma prova da tua incapacidade de pensar um mundo em que Deus não seja necessário. Então, mais ou menos, é o mesmo recurso de raciocínio que o Nietzsche usa para fazer esse juízo de valor. Então, sendo que a gente não pode fazer, emitir juízos sobre o que quer que seja a vida em valores absolutos, sem que isso ateste alguma coisa sobre a gente, então vamos se ater ao que a gente tem. Então, ele vai falando isso mais especificamente criticando os autores da sua época, filósofos e, enfim, psicanalistas. Ele se dizia o psicólogo, porque ele achava que ele manjava muito da mente humana, enfim, da psique humana e tal. E ele destrói muito, então, essa ideia de que você precisa viver sua vida de acordo com alguma coisa. Então, aqui ele mete o pau no Kant, mete o pau na George Eliot. Aliás, ele é incrivelmente... Então, ele é incrivelmente misógino ao meter o pau nas mulheres, mais por elas serem mulheres mesmo do que pelas críticas que ele faz. Assim, não se engane, o Nietzsche tem críticas a todo mundo, mas ele chega nas mulheres, ele dá uma tacada nas mulheres, chamar elas de vaca, reprodutora, sei lá, faz umas merdas desse tipo, assim. Fala mal do Goethe, enfim, fala mal do... Acho que ele fala bem de poucas pessoas, acho que ele fala bem do... Se eu não me engano, acho que do Schopenhauer, né? Que as pessoas dizem que é um Nietzsche melhorado, enfim. Mas ele fala principalmente mal e ele ataca com toda a raiva dele e todo o sarcasmo, ele é muito divertido, ele é muito engraçado de ler, mas ele ataca a Igreja Católica com muita força, assim. Porque a Igreja Católica representa toda essa ideia que ele quer destruir, essa ideia de você esperar mais a vida do que você precisa esperar. E aí ele faz toda a crítica dele, que viria... que ele já tinha consolidado antes na... no anticristo, justamente, né? No anticristo, onde ele faz a principal crítica à Igreja Católica dele. E a Igreja Católica já era uma instituição, o cristianismo, de uma maneira geral, já era uma instituição a ser muito contestada por outros autores também no século XIX. Acho que, principalmente, o Marx detonou muito a Igreja Católica, acho que baseada nas ideias do Feuerbach, que é aquele cara que falou que a religião é o ópio do povo, né? E pra eles era o que estava atrasando a vida em sociedade, né, cara? E não é? É um pouco, né? É um pouco ou é completamente? É completamente. Enfim. Então ele ataca isso. E por último, lá no final, ele faz alguma... algum... ampassant do... do... da questão dele do... do caráter apolíneo e dionisíaco das coisas, né? Então você tem essas duas... essas duas esferas de tratar as coisas com seriedade, né? O Apolo e o Dionísio, né? O Deus... não sei lá do que que o Apolo é Deus, né? Eu sei do Dionísio, que é o Deus do vinho, cara. Que é o cara que realmente importa nessa porra. Mas ele explica muito rápido, assim, não peguei muita coisa, mas ele vai falar isso nos outros livros. Termina com algumas citações do Zaratrusta, né? Aquele livro que ele... do livro que ele mesmo escreveu, assim, falou o Zaratrusta. De maneira que ele compreende aí, acho que, quase todos, o escopo dele. O que que é legal nesse livro aqui? Primeiro, é um livro super fácil de ler. Ele é organizado por aforismosinhos e capítulos curtos que você dá pra pegar a ideia dele inteira. Ele é muito bem escrito. Nietzsche escreve muito bem, cara. Muito bem. De uma maneira que é engraçada e sagaz e divertida também, assim. Meio juvenil, é verdade. O cara é meio... não é... não é aquela coisa, assim, uma parada muito sobre e tal, mas é legal, né, cara? Acho que principalmente quando a gente está começando a ler um estilo, a gente passa por um período de uma infância literária, eu acho, em que a gente vai buscar coisas que são mais simples e mais raivosas pra depois se perder em nuances um pouco mais sérias, um pouco menos... menos exageradas das coisas, enfim, né? Eu, como eu sou um leitor muito incipiente de filosofia, eu estou achando super divertido descobrir o Nietzsche por esse livro aqui. Então, ele numera os pensamentos dele, esses aforismos que ele faz e ele tem essa ideia dele, né, do estilo mesmo. Ele quer fazer uma coisa grandiosa em todo sentido, tanto nas ideias quanto na linguagem que ele escreve. Então, isso é super legal porque isso faz com que ele dá uma elegância e a elegância dá uma força pro livro, né? Ele fala assim, o final do livro, né? Vamos ver. A tragédia está tão longe de provar algo sobre o pessimismo dos helenos no sentido de Schopenhauer que deve ser considerada isto sim a decisiva rejeição e instância contrária dele. O dizer sim à vida, mesmo em seus problemas mais duros e estranhos, a vontade de vida, alegrando-se da própria inesgotabilidade no sacrifício de seus mais elevados tipos, a isso chamei de onisíaco. Nisso, vislumbrei a ponte para a psicologia do poeta trágico. Não para livrar-se do pavor e da compaixão, não para purificar-se de um perigoso afeto mediante sua veemente descarga. Assim compreendeu Aristóteles. Mas, para além do pavor e da compaixão, ser em si também o prazer no destruir. E, com isso, toco novamente no ponto do qual uma vez parti. O nascimento da tragédia foi a minha primeira trêsvaloração de todos os valores e, com isso, estou de volta ao terreno que medra meu querer, meu saber. Eu, o último discípulo do filósofo Dionísio. Eu, o mestre do eterno retorno. Cara, você acha pouco também, né, cara? Mas é engraçado. E essa questão, então, do dizer sim à vida, de você esperar menos e o eterno retorno são outras ideias que também estão contidas aqui muito rapidamente, mas elas basicamente dizem como se fossem orientações éticas para você viver a vida de acordo com o need, né? Ou seja, o eterno retorno é faça, age de acordo e faça coisas que você, se você tivesse que fazer para sempre essa coisa, você não se cansaria de fazer. Então, mais ou menos essa é a ideia do eterno retorno. E esse dizer sim à vida é a outra questão dele lá, que é a coisa do amor fat, que você ama mais as coisas, você espera menos das coisas, espera menos do futuro, lamenta menos o passado e aceita mais a vida como ela é, mesmo com todas as merdas que ela tem, né? Isso é sempre muito importante. Existem críticas que se fazem a esse conceito do Nietzsche, né? Principalmente depois que houve o Holocausto e tudo isso foi colocado em xeque, né? Como é que você pode amar a realidade em que essas monstruosidades acontecem, etc. Então, aí começa a residir toda a crítica pós-moderna lá da filosofia ao Nietzsche, mas está mais ou menos por aí a discussão. E o Dionísio é o arauto desse amor à vida, enfim, né? desse espírito dionisíaco, né? Que, como eu já disse, concordamos. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre o livro, né? Como eu te disse, eu sou um leitão muito incipiente de filosofia, então eu estou mais aqui jogando as ideias para vocês, dizendo leiam porque é legal, leiam porque não é difícil, leiam porque existem coisas a serem extraídas ali que são legais para a nossa vida, né? Mas ainda não estou muito na condição de fazer exatamente uma crítica aqui do texto do Nietzsche nem nada do tipo, quem sabe no futuro. Acho que era mais ou menos isso. Se inscreva no canal, vamos falar de Nietzsche aí quando vocês quiserem, comenta aí, deixa um joia, manda um vinho para cá, manda um livro do Nietzsche para cá, o que você quiser, e aí vamos conversando, beleza? Um abraço, galera, e tchau! Tchau! Tchau!